Vem que vive a representação da maior e melhor banda de vaquejada do Brasil Volta Danielzinho pra se apresentar Edvaldo que vem ao seu lado Danielzinho vem se apresentando, ele que vem na cela do jovem garanhão, mister big e apolo Dupla saia de panajal, trouxe o sangra aberto, o Boitese trabalha Edvaldo, vai do bui O seu protetor conduz a direita de Danielzinho que agradece e fez a volta Ele que representa os caceteiros do forró, o sorvinho descendo Ele que representa a maior e melhor banda de vaquejada do Brasil Danielzinho que desce agora, vai pra sacha Daniel Segura, tá aí sua mão, traga no dedo da mão, direi E tal, Boitese, equilíbrio, cai Tava pensando em desistir da minha provisão Trocaram meu quarto de milha por qualquer carrão Cargaram a bota, espora também minha cela Usar tênis, bermuda, jeans e cintos sem fivela Mas quando eu penso em vaquejada e derrubar boi Esqueço de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa, eu não quero outra Aperta a luva, entra um na pista, achou no modo e o capa louca Manda, boi! Manda, boi! Abre a porteira só do couro Aqui o vaqueiro é preparado Manda, boi! Manda, boi! Pode ser vindo, se carroba Meu cavalo é testado Anda, boi, anda, boi Abra a porteira, solta o couro Que o vaqueiro é preparado Anda, boi, anda, boi Pode ser visto, siga a roupa Meu cavalo é testado Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto de milha por qualquer carrão Largar a bota, espora também minha cela Usar tênis, bermuda, de indistinto, sempre vela Mas quando eu penso em vaquejar, de derrubar dois Esqueço de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa, eu não quero outra Aperta a luva, entro na pista, aciono o modo capa louca Manda, boi, manda, boi Abra a porteira, solta o couro Que o vaqueiro é preparado Manda, boi, manda, boi Pode ser visto, siga a roupa Meu cavalo é testado Manda, boi, manda, boi Abra a porteira, solta o couro Que o vaqueiro é preparado Manda, boi, manda, boi Pode ser visto, siga a roupa Meu cavalo é testado Gosto tanto dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver poeira no ar Da queda em boi pesado, destalar o mocotó Dança de roxo colado, chega a derramar suor Bebe cerveja gelada, tira gosto com batom E o forró do caceteiro, abre a mala e sobe o som Ei, 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 boiada Célio, cavalo, vaqueiro Começou a vaquejada Ei, 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 boiada Duvidinha mais ou menos Essa eu não troco por nada Ei, 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 boiada Célio, cavalo, vaqueiro Começou a vaquejada Ei, 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 boiada Duvidinha mais ou menos Que essa eu não troco por nada Gosto tanto dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver poeira no ar Da queda em boi pesado de estalar o mocotó Dança de rosto colado, chega a derramar suor É ver cerveja gelada, tira gosto com batom No forró lugar caceteiro, abre a bala e salta o som Ei, 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 boiada, acélio, cavalo, vaqueiro Começou a vaquejada Ei, 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 boiada, ouvidinha mais ou menos Que essa eu não troco por nada Ei, 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 boiada, acélio, cavalo, vaqueiro Começou a vaquejada Ei, 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 boiada, ouvidinha mais ou menos Que essa eu não troco por nada Danielzinho, o caceteiro do forró Alô, vaqueirama do meu Brasil, vamos simbora Ei, Danielzinho, caceteiro do forró E quem não der por serviço, deixe, presta atenção Simbora Olha, eu nasci e me criei no lombo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui parar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr, foi, ela não me apoiava Aí o relacionamento desabou Mandou escolher ela ou a vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada e depois ela Hoje eu bebo apaixonado, mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado, primeiro a vaquejada e depois ela Olha eu nasci e me criei no longo do cavalo O meu DNA é do interior, mas de repente eu fui morar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor, queria correr boi, ela não me apoiava Aí o relacionamento desabou, mandou escolher ela ou a vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado, mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado, primeiro a vaquejada e depois ela Hoje eu bebo apaixonado, mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado, primeiro a vaquejada e depois ela Eu largo não, seu menino a vaquejada é tudo pra mim Mulher vem demais, porra! Deixe minha vida de lado e não ligue pra mim Não troco minha vida de gado por mulher ruim Depois de muito tempo inventa de me rastrear atrás de confusão Pois saiba quem procura, achei sempre a vaquejada Foi minha paixão Vou quebrar teu iPhone, sumir da tua vida Se me arrepender desconto na bebida Pra me consolar, tem meu alazão Que eu só olho pra trás Pra ver se o boi valeu ou não Vou quebrar teu iPhone, sumir da tua vida Se me arrepender desconto na bebida Pra me consolar, tem meu alazão Que eu só olho pra trás Pra ver se o boi valeu ou não Deixe minha vida de lado e não ligue pra mim Não troco minha vida de gado por mulher ruim Depois de muito tempo inventa de me rastrear atrás de confusão Pois saiba quem procura, achei sempre a vaquejada Foi minha paixão Vou quebrar teu iPhone, sumir da tua vida Se me arrepender desconto na bebida Pra me consolar, tem meu alazão Que eu só olho pra trás Pra ver se o boi valeu ou não Vou quebrar teu iPhone, sumir da tua vida Se me arrepender desconto na bebida Pra me consolar, tem meu alazão Que eu só olho pra trás Pra ver se o boi valeu ou não Vou quebrar teu iPhone, sumir da tua vida Se me arrepender desconto na bebida Pra me consolar, tem meu alazão Que eu só olho pra trás Pra ver se o boi valeu ou não Vou quebrar teu iPhone, sumir da tua vida Se me arrepender desconto na bebida Pra me consolar, tem meu alazão Que eu só olho pra trás Pra ver se o boi valeu ou não E o boi valeu sim, eu quero mandar um abraço especial ao paredão Mega Brindes Lá na Paraíba e os caceteiros de lá, se bora velho, oi Tô derramando as lágrimas dentro do copo, toda cachaça que eu bebo não faz mais efeito Pra curar a dor da saudade, beijei em outras bocas mas foi ilusão Você ainda tá viva no meu coração, será que ainda sente aí o mesmo que eu? Esparra o nosso fogo desse sentimento Do nosso amor restar apenas fragmentos Me veja em um romance cheio de mistério Se eu fui vagabundo, agora sou homem sério Esqueço o passado, vem pro futuro, não quero mais dois em cima do muro O cupido traz de volta, o amor batendo na minha porta Esquece o passado, vem pro futuro, não quero mais dois em cima do muro O cupido traz de volta, o amor batendo na minha porta Tô derramando as lágrimas dentro do copo, toda cachaça que eu bebo não faz mais efeito Pra curar a dor da saudade, beijei em outras bocas mas foi ilusão Você ainda tá viva no meu coração, será que ainda sente aí o mesmo que eu? Esparra o nosso fogo desse sentimento O cupido traz de volta, o amor batendo na minha porta Esquece o passado, vem pro futuro, não quero mais dois em cima do muro O cupido traz de volta, o amor batendo na minha porta O cupido traz de volta, o amor batendo na minha porta Oi, vem vaqueira passear na roça É mini fazenda, é simples, mas é nossa Vem vaqueira passear na roça É mini fazenda, é simples, mas é nossa Manda um modo saque, vem pegar você Que aqui tem cachaça, pra gente beber Tem carneiro na braça, tem um pé de limão Pé de na varanda, tem um violão Um cavalo selado, pra você montar Meu cachorro rico, pra te acompanhar Tem um mini chuveiro, na hora do calor E o vaqueira que doidinho pra fazer amor Oi, vem vaqueira passear na roça É mini fazenda, é simples, mas é nossa Oi, vem vaqueira passear na roça É mini fazenda, é simples, mas é nossa Vem vaqueira passear na roça É mini fazenda, é simples, mas é nossa Oi, vem novinha passear na roça É mini fazenda, é simples, mas é nossa Manda um modo saque, se pega você Que aqui tem cachaça, pra gente beber Carneiro na braça, tem um pé de limão Pé de na varanda, tem um violão Cavalo selado, pra você montar Meu cachorro rico, pra te acompanhar Tem um mini chuveiro, na hora do calor E o vaqueira que doidinho pra fazer amor Oi, vem vaqueira passear na roça É mini fazenda, é simples, mas é nossa Oi, vem vaqueira passear na roça É mini fazenda, é simples, mas é nossa Vem vaqueira passear na roça É mini fazenda, é simples, mas é nossa Oi, vem novinha passear na roça Que a mini fazenda é simples, mas é nossa O vaqueiro só presta se ele for solteiro Casamento deixa a sua pressão alta Que cavale gado completa o vaqueiro Mesmo sem dinheiro, mas mulher não falta O vaqueiro só presta se ele for solteiro O casamento deixa a sua pressão alta Que cavale gado completa o vaqueiro Mesmo sem dinheiro, mas mulher não falta Eu sou um vaqueiro e resolvi cavar Pra não ficar sozinho e me sentir melhor Mas a minha sorte virou um azar Porque minha vida se tornou pior Quando ela vestiu aquele vestido Eu vi a minha vida virar um tormento Quando o padre disse marido e mulher E eu juro eu tremei naquele juramento Vaqueiro só presta se ele for solteiro Casamento deixa sua pressão alta Que cavar ligado completa o vaqueiro Mesmo sem dinheiro mas mulher não falta Vaqueiro só presta se ele for solteiro Casamento deixa sua pressão alta Que cavar ligado completa o vaqueiro Mesmo sem dinheiro mas mulher não falta Você me deixou dizendo que não Que não me queria nem banhado a ouro Mas quebra e jura quando me avista Todo disco de corropado e couro Você não assume que gosta de mim Barro ou na pista nem me deixa quieto Beijo de vaqueiro é tipo uma droga Quem prova uma vez quer provar direto Vaqueiro só presta se ele for solteiro Casamento deixa sua pressão alta Que cavar ligado completa o vaqueiro Mesmo sem dinheiro mas mulher não falta Vaqueiro só presta se ele for solteiro Casamento deixa sua pressão alta Que cavar ligado completa o vaqueiro Mesmo sem dinheiro mas mulher não falta Alô gravadores e divulgadores do Brasil Pode divulgar o caceteiro do forró História mais menino Chegou a hora de falar na sua cara Que eu te amo e sou maluco por você Aí você vai ver o que é o amor Apaixonado por você estou Nunca vou te esquecer Eu te amo é pra valer Vira seu raiz, se bora seu menino O nome dela é presente de Deus É Danielzinho, caceteando o corró Eu te conheci Foi como um presente E a mulher que Deus mandou pra mim Você foi a pessoa certa E hoje sou bem mais feliz Eu sempre te dei muito amor Mas quero seu em dobro Porque o que você está me dando Eu tô achando pouco Eu quero é muito mais Mais Muito mais Chegou a hora de falar na sua cara Que eu te amo e sou maluco por você Aí você vai ver O que é o amor Apaixonado por você estou Eu nunca vou te esquecer Eu te amo é pra valer Caceteiro que é caceteiro Quando ama é de verdade É pra valer Eu te conheci Foi como um presente E a mulher que Deus mandou pra mim Você foi a pessoa certa E hoje sou bem mais feliz Eu sempre te dei muito amor Mas quero seu em dobro Porque o que você está me dando Eu tô achando pouco Eu quero é muito mais Mais Muito mais Chegou a hora de falar na sua cara Que eu te amo e sou maluco por você Aí você vai ver O que é o amor Apaixonado por você estou Eu nunca vou te esquecer Eu te amo é pra valer Eu te amo, eu te amo é pra valer Eu te amo é pra valer E eu te amo e sou maluco por você E eu te amo é pra valer Environmental Tá na cara que a vida inteira você fez besteira e não percebeu Quando ia buscar em outros braços aquilo que eu faço e só quem faz sou eu Então para de falar pela rua que a culpa não é sua e o culpado sou eu O nosso amor é carta marcada para a dita mancada o seu amor sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Vem ficar mais dois numa boa não procurem outra pessoa porque sempre encontrou aqui Vem, 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 sossegue meus braços Que amor do jeito que eu faço já notou que só encontra em mim Então para de falar pela rua que a culpa não é sua e o culpado sou eu O nosso amor é carta marcada para a dita mancada o seu amor sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Vem ficar mais dois numa boa não procurem outra pessoa o que sempre encontrou aqui Vem, 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 sossegue meus braços Vem, 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 sossegue meus braços Que amor do jeito que eu faço já notou que só encontra em mim Vem, vem, fica mais dois numa boa não procurem outra pessoa o que sempre encontrou aqui Vem, 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 sossegue meus braços Que amor do jeito que eu faço já notou que só encontra em mim Vem, 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 vem Danielzinho, o caceteiro do forró Eu sei que você é meio louca Mas o excesso da bebida tá maior que sua loucura O vento separou o carro no meio da rua Mal estacionado em frente a meu apê Já é tarde, mas vou te deixar entrar Suba bem devagarinho que o vizinho chato pode acordar Aí vai dar problema Vou ligar o rádio e a TV pra disfarçar Vou deixar as luzes apagadas pra ninguém desconfiar Saber do nosso esquema Deixa o seu mundo aí no corredor Traz essa vontade de fazer amor E entra Sem lute, sem pudor e sem frescura Mistura de calor e de loucura Só as paredes sabem o que a gente já fez Eu, ela e esse amor Sem lute, sem pudor e sem frescura Mistura de calor e de loucura Só as paredes sabem o que a gente já fez Eu, ela e esse amor e o rei se lavou no três Alô, poeta candidano Essa é pra você, meu querido E o paredão mega brindes Lá na Paraíba Se bora Eu sei que você é meio louca Mas o excesso da bebida tá maior que sua loucura Tô vendo você parou o carro no meio da rua Mal estacionado em frente a meu apê Já é tarde, mas vou te deixar entrar Suba bem devagarinho que o vizinho chato pode acordar Aí vai dar problema Vou ligar o rádio e a TV pra disfarçar Vou deixar as luzes apagadas pra ninguém desconfiar Saber do nosso esquema Deixa o seu mundo aí no corredor Traz essa vontade de fazer amor E entra Sem lute, sem pudor e sem frescura Mistura de calor e de loucura Só as paredes sabem o que a gente já fez Eu, ela e esse amor Sem lute, sem pudor e sem frescura Mistura de calor e de loucura Só as paredes sabem o que a gente já fez Eu, ela e esse amor E o ventilador no três Eu, eu, ela e esse amor Não tem que ser ают em frente com ti Eu, ela e esse amor Amor, não há segredo entre a gente Que o meu término é recente Você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Que insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava O apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava O apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nego, ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava O apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego, ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava O apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego, ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava O apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego, ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava O apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Amor não há segredo entre a gente Com o seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te trai é verdadeiro Tá lá escrito toda a minha confissão Ler com atenção Eu descrevi Cada detalhe com quem te trai Só lá no fim Você vai saber com quem que eu me envolvi Eu sou louco pirado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e não é pesadelo Só agora leio o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me xingar Se eu ver se descozinho Ela tem o do mesmo Amor eu te trai com a moça do espelho Porque só te trocaria Se fosse por você mesmo Sua boba Com o seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te trai é verdadeiro Tá lá escrito toda a minha confissão Ler com atenção Eu descrevi Cada detalhe com quem te trai Só lá no fim Você vai saber com quem que eu me envolvi Eu sou louco pirado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e não é pesadelo A boa não chora agora Leio o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me xingar Se eu ver se descozinho Ela tem o do mesmo Amor eu te trai com a moça do espelho Porque só te trocaria Se fosse por você mesmo Sua boba Porque só te trocaria Se fosse por você mesmo Amor verdadeiro Só fiz com você Tá um desespero querendo te ver Não deu Não deu Não deu Pra te esquecer Não deu Não deu Pra te esquecer O caceteiro do forró E quanto mais o tempo passa Aumenta a saudade e as lembranças suas E eu me sinto sem graça Chorando na praça Vagando nas ruas Essa noite é longa e comprida E eu me entrego a bebida E amanheço o dia Na calçada fria No fim da avenida Amor verdadeiro Só fiz com você Tá um desespero querendo te ver Não deu Não deu Pra te esquecer Não deu Não deu Pra te esquecer E a equipe vulgo, vulgo Caindo no forró com o vaqueiro E quanto mais o tempo passa Aumenta a saudade e as lembranças suas E eu me sinto sem graça Não deu Não deu Não deu Não deu Pra te esquecer Amor verdadeiro Só fiz com você Tá um desespero querendo te ver Não deu Não deu Não deu Pra te esquecer Não deu Não deu Pra te esquecer Música Música Hoje eu acordei sentindo falta O som do chuveiro O som do chuveiro ligado Cheiro de shampoo Que perfumava o quarto Logo de manhã Bocas e batom no meu espelho E no canto do quarto Travesseiro ainda tá ali jogado Todo empoeirado Já faz mais de um mês A última vez Mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa não Só eu sou um coração vazio Que o resto você levou Vou rodar toda a cidade E te trazer de volta E te trazer de volta Meu amor Só eu sou um coração vazio Que o resto você levou Vou rodar toda a cidade E te trazer de volta E te trazer de volta Meu amor E essa aqui eu quero oferecer Ao vaqueiro Assis Neto O Parque Aras Pedro Miguel Lá da Paraíba Alô, caceteiro Alô, parede do bode Bora pra gerar Hoje eu acordei sentindo falta O som do chuveiro ligado Cheio de minapu Que perfumava o quarto Logo de manhã Bocas e batom no meu espelho O cantor no quarto O travesseiro ainda tá ali jogado Todo empoeirado Já faz mais de um mês A última vez Mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa não Só eu sou um coração vazio Que o resto você levou Que o resto você levou Vou rodar toda a cidade E te trazer de volta Meu amor Só eu sou um coração vazio Que o resto você levou Vou rodar toda a cidade E te trazer de volta Meu amor Isso é Danielzinho O caceteiro do forró Isso agita tudo o Brasil Repertório novo do caceteiro Vamos embora seu menino Ei, caceteiro do meu Brasil Alô, eu sou o Vaqueiro E Zeca Botão Mas é pra vocês, meus queridos Eu vou pra vaquejada Eu vou, eu vou Mas tenho certeza que eu vou ver o meu amor Eu vou pra vaquejada Eu vou, eu vou Mas tenho certeza que eu vou ver o meu amor Na sua casa eu não ando mais A culpa não é sua Mas é dos seus pais Que proibiram de falar Que esse vaqueiro Que não tem dinheiro Mas te ama demais Eu vou pra vaquejada Eu vou, eu vou Mas tenho certeza que eu vou ver o meu amor Eu vou pra vaquejada Eu vou, eu vou Mas tenho certeza que eu vou ver o meu amor Eles me julgam por ser filho do roçado Que a minha vida de gado a eles não convém Mas esse homem da pensão sofrida Ama sua filha que é tanto bem Eu vou pra vaquejada Eu vou, eu vou Mas tenho certeza que eu vou ver o meu amor Eu vou pra vaquejada Eu vou, eu vou Mas tenho certeza que eu vou ver o meu amor Eu vou mostrar que esse vaqueiro Diferença de quem está aqui presente Tem opinião Vou montar ela na garupa do cavalo E pra festa de gata De solidão Eu vou pra vaquejada Eu vou, eu vou Mas tenho certeza que eu vou ver o meu amor Eu vou pra vaquejada Eu vou, eu vou Mas tenho certeza que eu vou ver o meu amor Ô lugarzinho bom de arrumar, amor Na vaquejada Bora, seu menino Simbora, Diego, Stilho, Orlando, Alô De Rugaí, Cacete Eu vou pra vaquejada Eu vou pra vaquejada Eu vou, eu vou Mas tenho certeza que eu vou ver o meu amor Eu vou pra vaquejada Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Mas tenho certeza que eu vou ver o meu amor Eu vou, eu vou Mas tenho certeza que eu vou ver o meu amor Eu vou pra vaquejada Eu vou, eu vou Mas tenho certeza que eu vou ver o meu amor Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou E o Best Splitter Bora, velho Alô, meu Jó Canta na barata não me pega mais Coisa na moleira, sou gato escaldado Pois sou muito aberto pra saber que fica Mas pra compromisso meu corpo é fechado Eu não quero amor, não é que Deus arrume A mão traz ciume, ciume esculhamba Casamento é coisa do tempo de vó Eu acho é bom tá só que a mão dói pra caramba Eu acho é bom tá só que a mão dói pra caramba Alô, alô Eu acho é bom tá só que a mão dói pra caramba Eu acho é bom tá só que a mão dói pra caramba Alô, alô Alô, pareidinha do bodi lá na paraíba Também aquela braça, meu querido Queimou Queimou de chalega quando escutam sim Se levaram não pena fica triste As pessoas pensam que a mão gostando Eu já gosto achando que a mão não existe Eu não quero amor, não é que Deus arrume Amor traz ciume, ciume esculhamba Casamento é coisa do tempo de vó Eu acho é bom tá só que a mão dói pra caramba Casamento é coisa do tempo de vó Eu acho é bom tá só que a mão dói pra caramba Danielzinho, o caceteiro do forró Queimou de chalega quando escutam sim Se levaram não pena fica triste As pessoas pensam que a mão gostando Eu já gosto achando que a mão não existe Eu não quero amor, não é que Deus arrume Amor traz ciume, ciume esculhamba Casamento é coisa do tempo de vó Eu acho é bom tá só que a mão dói pra caramba Casamento é coisa do tempo de vó Eu acho é ponta só que a mão dói pra caramba Casamento é coisa do tempo de vó Casamento é coisa do tempo de vó Eu acho é ponta só que a mão dói pra caramba Eita, bichinho que machuca o coração do bicho alto Então é ponta só mesmo Vamos embora, seu menino Alô, vaqueirema do meu Brasil Vamos nessa daqui especialmente a todos vocês Todos nós, aliás, né? Um dos maiores sucessos do vaqueiro velho Danielzinho Vamos cantar mais ou menos assim Meu amigo Batisteira Companheiro de estrada Sempre fomos bons parceiros Nessa longa caminhada Sinto que tá tão distante Já não prosa mais comigo Mas eu preciso saber O que se passa contigo Vira seu raiz Chama com força, seu menino Alô, que gravações e batata CD Divulga aí que essa é sucesso em todo canto do Brasil Se embora, velho Danãozinho Danãozinho, o caceteiro do Fomó Meu amigo Batisteira Companheiro de estrada Sempre fomos bons parceiros Nessa longa caminhada Muito que tá tão distante Já não prosa mais comigo Mas eu preciso saber O que se passa contigo Se te fiz algo de errado Diga não me esconda nada Que eu não te troco, meu amigo Por um boi nem uma boiada Somos amigos de cachaça De botar o boi no chão Eu te chamo de amigo Mas te tenho como um irmão Se foi algum rabo de saia Que de mim se aproximou Me desculpa, meu amigo Eu não sabia que era o seu amor Pois novilha em pé de morão É muito fácil encontrar Mas um amigo como você Sei que nunca vou achar Tudo que eu conquistei Nessa vida de vaqueiro Primeiro eu agradeço a Deus Depois a você que é meu parceiro Você sempre está comigo Nunca me abandonou Me perdoa, meu amigo Se eu fiz algo que te magoou Quando o boi sai do jiqui Eu já saio em disparada E você emparelhada, pra me entregar de mão beijada Me faz ao rabo do boi, com bastante precisão E o locutor logo anuncia, valeu boi é campeão E são esses os momentos, que eu carrego na memória E eu espero que você, não acabe a nossa história Sei que está muito sentido, mas não pense que te dê rasteira Que essas coisas acontecem, meu amigo batisteira Oh, 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 oh Amém.